Em Arassatuba começou a valer hoje a obrigatoriedade de agendamento para vacinar as crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19. Esse cadastro deve ser feito no site da Prefeitura, que é o arassatuba.sp.gov.br. Lá na página já são definidos o dia, o horário e em qual UBS a criança deve ser levada para ser imunizada. Já a vacinação em crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, as indígenas, quilombolas ou com alguma deficiência pode ser feita sem agendamento. Basta a criança ir acompanhada de um responsável a qualquer UBS aqui de Arassatuba. A imunização das crianças é feita de segunda a sexta-feira. Das 8 da manhã ao meio-dia, são 8 UBSs São Vicente, Humuarama 1 e 2, Alvorada, Dona Amélia, Planalto, São José e também Taveira. No período da tarde, da 1 até as 5 horas, a imunização das crianças pode ser feita nas UBSs TV, Centro, Atlântico, Turrine, Maria Tereza, Águas Claras, Pedro Perri, Iporã e Morada dos Nobres. Para a vacinação da criançada, é preciso levar o cartão do SUS, algum documento com foto ou a certidão de nascimento. Famílias de crianças acamadas ou com dificuldade de locomoção devem procurar uma UBS e agendar a vacinação em casa. Os adultos não precisam fazer o agendamento. Dúvidas no Alô Saúde 0800 770 5816. Em Prudente e em Rio Preto, o grupo de vacinação inclui, a partir de hoje, crianças de 5 anos sem comorbidades.